Segunda-feira também é dia de Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. O presidente Bolsonaro está numa verdadeira nova lua de mel. Muito feliz com a sua popularidade, entregando obras como um político em campanha. É o que ele já está, já está em campanha eleitoral. Rogério Marinho também foi escalado para conseguir melhorar ainda mais os números dele no Nordeste, com outras obras, outras entregas. Agora, a única questão é que está sendo esquecida nisso tudo, é como vai ser pago tudo isso. De onde o governo tirará dinheiro. Flávio Bolsonaro falava num dinheirinho extra que o Guedes ia ter que arranjar. Mas de onde ele vai arranjar?